Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ana, conta pra gente, por favor. Na altura de Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro, quatro homens estavam dentro desse veículo que acabou pegando fogo também. Dois homens morreram depois de serem baleados na cabeça. Segundo a polícia, um terceiro suspeito conseguiu fugir e um quarto homem foi socorrido pela PM e está agora sob custódia aqui no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Esse homem que está internado aqui, segundo os policiais, ele era o motorista do veículo e também foi baleado aí durante essa perseguição policial. Os suspeitos que estavam nos outros três carros conseguiram escapar. Por volta das três horas da manhã, a polícia civil esteve no local do acidente para fazer uma perícia e tudo isso está sendo investigado então pela polícia civil, Kovalik. Obrigado pelas informações, vamos acompanhando esse caso, tá Ana? Até mais. Obrigado.